Cadê o gato? Oxe, o gato morreu já Parou Mentira, volta ai Não, to brincando, parou Parou, 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 parou Parou, 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 parou Parou, parou, parou Não, é pegadinha, volta ai Não, 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 pegadinha Parou, parou, parou Parou, 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 parou Parou, 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 parou Salakonir Zio, Zun, Dova, Unsa Quer ver? Mas só lembra ainda Salakonir Zio, Dova, Unsa Salakonir Zio, Dova, Unsa Slendid Voth Slendid Voth Slendid Voth Slendid Voth Slendid Voth Nossa, salakonir parece um Deathwing É um Deathwing Nossa, parou Nossa, parou Olha isso que faz Olha isso que faz A gente, amigo Chega Olhe meu voz E o despair Vai pro pau então, maluco Essa é a Zika. A mina para dar veste. E escrito Defensor. Delfine bugou lá em baixo, mas estou aqui. Sozinho. Cadê a música de dragão? Por favor, música de dragão. Eu sou seu inimigo. Desistiu de mim. Delfine. O dragão está aqui. Desistiu mesmo de mim. Delfine. Quem é você? Bounty Hunter. Agora eu não vou mais. Toma, toma, toma. 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 Obrigado, Delfine. Você não fez nada. Me dê o poder. Venha. E aí minha filha, acredita agora? O que você sabe sobre o retorno dos dragões? Eu já vi aquele dragão antes, aquele que escapou. Foi ele que atacou Helgen quando Ulfric escapou dos Imperiais. Interessante. A mesma dragão. Caramba. Nós estamos semejando no escuro aqui. Precisamos descobrir quem é o que você quer de todos. Eu sou um dos últimos membros das Blades. Há muito tempo, as Blades eram dragões. E nós servimos o Dragonborn, o maior dragão. Há 200 anos, desde o último Imperador do Dragonborn, O que você sabe sobre o Emperor? Os Blades estavam procurando um objetivo. E agora que os dragões estão voltando, o nosso objetivo é mais claro. E nós temos que parar de eles. A primeira coisa que nós precisamos fazer é descobrir quem está atrás dos dragões. Os Thalmores são o melhor líder. Se eles não se envolvidos, eles vão saber quem é. O que te faz pensar que os Thalmers estão trazendo os dragões de volta? Não tem nada sólido ainda, mas o meu corpo me diz que não pode ser alguém mais. O Empire tinha capturado o Ulfric, a guerra foi basicamente terminada, então um dragão ataca, o Ulfric escapa e a guerra se torna. E agora os dragões ataquem em todos os lugares, indiscriminadamente. Skyrim se torna, o Empire se torna. Quem mais ganha do que o Thalbor? Nós precisamos saber que os Thalbor sabem sobre as delgadões, alguma ideia? Se nós pudermos entrar na Embaixada do Thalbor, é o centro de suas operações em Skyrim. O problema é que aquele lugar está escondido mais firme do que um pão de miser. Eles poderiam me ensinar algumas coisas sobre paranoia. Então como é que vamos na Embaixada do Thalmor? Não tenho certeza ainda. Tenho algumas ideias, mas vou precisar de tempo para juntar as coisas. Encontre-me em Riverwood. Se eu não estou de volta quando você chegar lá, espere-me. Eu não deveria ter tempo. Tenha um olho no céu. Isso só vai ficar pior. Cadê o Fahindor, aquele inútil? Só meu cachorro. Meu fiel escudeiro veio me ajudar. Vamos lá. A primeira vez que a gente entra aqui ela fala fecha a porta. Não precisa mais, é só entrar. Não precisa mais. Não tem mais nada a dizer. Eu descobri como vamos te levar na Embaixada de Thalmor. Como? Você não vai vir? Então qual o plano? Como eu entro na Embaixada de Thalmor? A Embaixadora de Thalmor, Ellen Wayne, regularmente dá festas para os ricos bem conectados com os Thalmor. Eu posso te colocar dentro dessas festas. Se você estiver dentro da Embaixada, você pode sair para encontrar os segredos de Ellen Wayne. Eu tenho um contato dentro da Embaixada. Ele não é muito desse tipo de missão de risco grande. Seu nome é Malborne. Elfo da Floresta, cheio de razão para odiar os Elfes Nobres. Eu darei a palavra para ele te encontrar em Solitude, na Taverna Winking Skiver. Enquanto você faz isso eu vou te colaborar no seu convite. Me encontre em Solitude nos estábulos assim que você arrumar as coisas com Malborne. Alguma pergunta? Não. De boa. Caro amigo, depois que eu ouvi sobre sua sobrevivência do terrível ataque do dragão em Helgen, eu vim para a Skyrim mais rápido que eu pude. Eu enviei meu mensageiro confiável Patsy, na esperança que ele pudesse encontrar você e te dar essa carta. Você é um dos poucos sobreviventes e você pode ter um conhecimento explícito que é vital para mim. Eu gostaria muito de discutir os eventos daquele dia com você. Esses são tempos realmente desesperadores. Eu espero que você aceite essa pequena quantia em ouro com uma nota de agradecimento. Você poderia me encontrar na Taverna do Homem Morto em Falkreath? Sinceramente, Marcos Janos. Esse mod eu acho que não tem tradução, tá gente? Eu não lembro pelo menos de ter achado. Então eu vou ter que traduzir para vocês. Quem é você? Simir. Mano, esse NPC ele é uma comédia. Esse cara aqui, se você não colocar nenhum mod para ele, ele só fica sentado na taverna 24 horas. Aí você chega para falar com ele e ele fala... Ele é tipo aquele cara que acha que o negócio está ruim, mas ele não faz nada para melhorar, tá ligado? Aí ele só continua reclamando, não, tá ruim. Mas e aí, o que você quer fazer para melhorar? Ah, não sei, mas tá ruim. E aí, cheio de marra, hein? Cheio de marra você. É, eu vou te contar. O que você falou aí? Você não deveria falar assim comigo, porque eu salvei o jogo. Por quê? O que você vai fazer? Criar? Talvez. Meu filho, não saia, 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 saia. Uma briga na taverna, né? Não pode escapar de uma briga na taverna. E aí? Pede perdão pelo vacilo. Pede perdão pelo vacilo. Pede perdão pelo vacilo. Ah... Esse corpo aqui, meus amigos... Depois alguém limpa essa merda aqui, hein? Desculpa aí, sujei a mesa e o caralho. Mas, ó... Ninguém vai enterrar essa aqui não, não merece. O cara já não briga por nada aqui, meu. Aí, ó. Pronto, virou combustível. Aí, ó. Sujou toda a minha roupa de novo, velho. Todo dia, é isso, bicho? E aí, cara? Você é Marcos Janus, que queria me ver sobre Helgen? Oh, abençoe os divinos que você veio. Seja bem-vindo. Gostamos muito a discutir. Você pode me dizer o que aconteceu em Helgen? Ahn... Você sabe que Helgen foi atacado por um dragão. Você ainda já viu algum? Não. Agora que você mencionou. Eu duvido que qualquer civil tenha saído de lá vivo. Aquele lugar foi deixado para devastação. Então, é como eu temia. Meu irmão e minha família perdidos. Deus me amaldiçou em tudo. Eu tinha esperança por notícias melhores. Mesmo que eles tivessem sobrevivido ao ataque, os bandidos matariam eles com certeza. Sim, eu vi que o Forte está cheio deles. Mas as aparências podem ser enganosas. Se ele estiver certo, esses bandidos não são bandidos... Tem um homem chamado Val dentro do Forte. Ele é o líder de um pequeno grupo de mercenários. Por falta de um termo melhor. Eles tentam mirar nem matar os Talmor onde quer que eles estejam. Porque eles saíram do esconderijo é um mistério. Eles são insurreacionistas. Um momento de resistência. E você conhece esse homem? Seu nome é Valerius Tiberius Artoria. Nós servimos juntos na Legião Imperial por muitos anos. Como capitães sob a bandeira do Titus Medi II durante a Grande Guerra. Ele era um bom homem naqueles dias. Um homem honrado. Até que os elfos invadiram e mataram sua esposa, filho e filha, a sangue frio. Então, o que isso exatamente tem a ver comigo? Por isso que você vai lá e tente falar com o Valerius. Tenha alguma razão com ele. Diga que Marcos Janus quer encontrá-lo. Diga a ele que eu iria ao Forte sozinho. Como a companhia é presente, obviamente. Dê esse anel para ele. É o anel da esposa dele. Se qualquer um dos homens dele tentar te abordar, fala que é um gesto de boa vontade meu. Me aproxima dos guardas e mostra o anel para ele. Ele quer ver o Valerius Tiberius porque é uma situação urgente. Mostra essa nota com meu selo e dá para o Valerius. Apenas para ele. Volte para mim assim que você puder. Eu irei preparar para sair e estarei pronto para o seu retorno. Seja rápido e que a sorte abençoe os tolos. Ok. Sim, você precisa de alguma coisa? Sim, você precisa de alguma coisa? Sim, na verdade falar com você mesmo. Então é verdade. Você é Dragonborn. Sim, eu sou Dragonborn. Eu não acredito nunca. Eu não acredito nunca. Sim? Eu não acredito nunca. Vai mano. Opa. Parei e nem pense em mover. Você viu meus amigos vindo? Nós iremos... Não iremos hesitar em te matar antes que você respire. Agora, quem é você e qual o significado dessa intrusão? Rápido, fale. Calma aí, eu não estou aqui para começar nenhum problema. Então você precisa me dar uma razão para não te matar onde você está agora. Eu tenho um assunto urgente que precisa ser discutido com o Valerius. Eu sei que ele está aqui. Nunca ouvi falar dele. Você está errado. Não tem ninguém com esse nome aqui. Agora, saia daqui. Nós não queremos machucá-lo. De novo, eu tenho uma carta urgente do Marcos Janus e deve me dar passagem. Não conheço também. Eu começo a ficar sem paciência com você. Saia. Ah, eu sei quem você é. Vai, vocês não são bandidos. Eu não sei quem você é estranho. Ou o que você quer. Mas eu sugiro que você escolha suas próximas palavras com cuidado. Aqui, um presente de Marcos. É o anel da esposa do Val. Deixe-me ver. Você disse Marcos Janus? Da guerra Marcos Janus? Por que você não disse logo? Eu disse. Eu tenho uma carta dele para Valerius, apenas para ele. Muito bem. Eu te levarei para dentro. Mas todos nós estaremos com um olho em você. Se você tem que tentar algum problema aqui. Será o último problema que você conseguirá. Segue-me. Então, essa missão desse mod é para reconstruir toda essa cidade de Helgen que foi destruída. Fica bem legal depois. Eu testo lá ver se consigo fazer um negócio legal. O que você está fazendo? Quem é essa pessoa e por que você trouxe ele aqui? Ele tem uma mensagem urgente para Marcos Janus. Ele estava sozinho. E eu pensei que você quisesse falar com ele. O que? Marcos Janus? Balfrey, você ficou louco. Isso é impossível. Eu pensei a mesma coisa. Mas é verdade. Ele me mostrou a carta com o selo do Marcos. E parece real. E senhor, de alguma forma Marcos encontrou o anel de Sabrina e mandou para você. Muito bem. Vamos ver sobre isso. Balfrey, você está dispensado. Todos vocês voltem em suas patrulhas. Ok, senhor. Não sei quem você é ou por que você está aqui. Mas você deve ter boas respostas para minhas perguntas. Posso ver o anel? Sim, pegue. É todo seu. Você foi enviado pelo Marcos Janus? Onde ele está agora? Está em Falkreath esperando para o meu retorno com a sua resposta. Você sabe como ele teve a posse desse anel? Ele deve ter encontrado na cidade imperial depois que você foi aprisionado. Sim, sim. Acredito que isso seja possível. Mas tudo isso é muito. Eu sinto muito pela perda de sua família. Obrigado. Eu amava eles profundamente. Quase fiquei louco depois que eles me mataram foram mortos por aqueles cachorros da Demério. Eu não quero nada além de vingança. Eu não quero nada além de vingança. Todo dia da minha vida eu não tenho nada além de desejo de fazer eles pagarem. Mas chega disso. Vamos ver essa carta que você trouxe. Sim. Hahahaha, Marcos Janus. É, parece que você tem razão. Mas o que ele quer comigo? O que você quer com eles? É de mod Kadajin para reconstruir Helgui. Inclusive valeu pelo follow. O que ele perguntou? Como ele me encontrou? Ele escutou um bandido chamado Val que tomou o forte e pensou que poderia ser você. Muito esperto ele. Sempre foi. Bandidos. Não estava muito longe da verdade, nem tanto. Vendendo nossas vidas nas sombras, nos escondendo e espreitando. Como um esquiver aprisionado procurando pelo próximo pedaço de queijo. Você é um homem honrado. Ele disse que você serviu com distinção na guerra. Honra? Bah. Qualquer honra que eu tinha morreu quando o primeiro diplomata Aldemere que eu assassinei. Mas sem dúvida ele encheu sua mente com histórias de glória e guerra. E histórias dos mantedores de rato. Mas tenho certeza que aquele homem não existe mais. Esse ódio me consumiu. Tomou minha vida. Acredito que eu ainda estaria aprisionado naquela prisão apodrecendo se não fosse pelo Marcos. Mas agora estou apodrecendo aqui. E apodrecer ainda é sim apodrecer. Apenas a diferença é onde e quando. Bom, talvez Marcos possa te ajudar. Talvez seja por isso que ele queria te encontrar. Por que ele iria querer me encontrar? Depois que ele ver que eu me tornei ele irá sair logo logo. Mas vá falar para ele que eu vou encontrá-lo mesmo assim. A menos assim a gente pode nos despedir apropriadamente. Nós nunca tivemos a chance de fazer isso antes. Agora saia. Me deixe em paz. Ok. Bom dia, senhor. Eu falei com o Val. Ele concordou em se encontrar com você. Muito bem, meu amigo. Estou pronto para ir. Mas tem uma coisa. Eu estou ficando muito velho para lutar. Pelo menos sozinho. Estava esperando que se você pudesse me escoltar até o Forte. Tem outros 350 de Gold para você se você estiver disposto. Bora, vamos. Estou logo atrás de você. Mas não vá tão rápido. Ao contrário dos mais novos. Eu não consigo mais lidar com essa merda. Ok. Ainda temos um novo companheiro de viagem. Já que o nosso cachorro se autossuicidou-se a si mesmo. Eu vou comprar uma placa-mãe nova para o meu PC. Tadinho dele. Valerius Tiberius Arturia, seu cachorro velho. Vem aqui, meu amigo. Deixa eu ver você. Marcos, por que você veio aqui? Valerius, eu tenho certeza que isso é um choque para você e terrivelmente inesperado. Eu vim ver minha família, mas parece que nenhum deles sobreviveu. Então eu realizei que você estava aqui e nossos interesses podem ser úteis um pouco. De novo. Ah, seu irmão, sim. Marcos, eu sinto muito. Mas qualquer que seja a circunstância, faz bem meus olhos ver você depois de todos esses anos. Sim. O mesmo para mim, meu amigo. O mesmo. Os Matedores de Rato em Skyrim. Quem iria imaginar um tempo como esse? Tudo bem, Janus. O que você realmente quer? Não esquece, eu sei quem você é. Sim, você me conhece. Melhor que qualquer um. Muito bem. Eu pretendo reconstruir essa cidade e fazê-la minha casa. Reconstruir, Janus? Eu não tenho intenção de te ajudar a reconstruir essa cidade. Eu estou aqui a negócios. Sim, sim, eu sei, Valerius. Mas se o que eu propor for verdadeiro, talvez nós podemos nos beneficiar mutualmente. Tudo que estou pedindo é que você me escute. Depois disso, se nós não estivermos em acordo, podemos partir o caminho e você nunca vai me ver de novo. Mas, Valerius, tem muito tempo para fazer tudo isso depois. Agora vamos nos aproveitar dos velhos tempos. Você está com sorte, os bandidos deixaram o vinho lá embaixo e eu preciso de uma bebida. Sim, eu também preciso. Deixe-me dizer adeus ao meu amigo e ele me juntar a você. Não posso te agradecer suficientemente pela sua ajuda. Como concordado, aqui está a sua compensação. Obrigado, mas você nunca mencionou reconstruir Helgen até agora. Por quê? Peço desculpas por isso, não foi intencionalmente que eu escondi isso de você. Eu apenas queria encontrar Valerius antes de trazer ele à tona. Mas sim, eu quero fazer Helgen em minha casa. Mas ela com certeza já viu dias melhores, isso é certo. Você sabe, eu cresci na fronteira de Sirodil. E Helgen sempre era um lugar que minha família visitava quando eu era garoto. Eu tenho muitas memórias boas daqueles dias. E agora com meu irmão e minha família mortos, vamos dizer que eu ficarei feliz de me estabelecer aqui. E pelo que eu posso dizer, entrando aqui vai ser muito trabalho limpando, mas nada impossível. Então podemos pegar o que sobrou das construções e começar a reconstruir daí. Tenho certeza que terá muito trabalho para você se você estiver interessado. Por que você não tira um dia para pensar sobre isso? E assim dá um tempo para eu e Valerius nos relembrarmos dos tempos e tal. Ok, retorno em um dia. Obrigado mais uma vez, te vejo lá. Bem, então Marcus, vamos pegar aquele vinho. É, resolvei isso. Deixa os cara pensar aí. Ah, pelo amor de deuda, velho. Vai lá na vampira, mata ela lá. Chata pra caralho, velho. Isso garoto, briga com ela aí. O que que eu caio é onde? O urso surgiu do nada aqui, velho. Rales! Cadê minha música, jogo? Música, música épica, patrão. Ae, patrão. Música épica para o meu combate que não é nada épico. E agora? Vem a cabeça. Tome rabada. Não passa isso. Rales preta. Não. Tô matando do urso, do dragão e da vampira. Cadê, cadê, cadê? A vampira tá brigando com o urso. É isso aí, mano. Famoso... Como é que é aquele filme lá? Saga Armageddon? Anjos da noite. Só que aqui a vez de lobisomem é... Lobi... Lobi urso? Não. Urso homem, sei lá. Homem e urso porco, do South Park. Rales! Bora urso, bora urso. Vampiro bom e vampiro morto, na porrada. Ai, caralho! Espera aí! Caralho, o dragão vazou, velho. Vem cá! Tem alguém batendo no meu dragão aí, velho. Puta, mamute não. Ai é muito pra mim, velho. Mamute é foda, velho. Será que é um gigante, velho? Tem batida gigante nessa região. Puta, velho. Olha onde você foi pousar, velho. Você é um gênio mesmo. Caralho, roubou meu frag, filho da... Nossa, você não roubou meu frag. Mano, você não roubou meu frag. Puta, eu fiquei pesado demais. Fudeu. Eu vou voar trinta quilômetros ao céu. Vou voar tão longe que todos vão ver eu passar. Lá vem ele de novo. Cheio de marra. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. É agora. É agora. Pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro. Ae! Uhuuu! Vamos para a galáxia, pessoal! Vamos para a galáxia! Vou encontrar Odin em Valhalla sem precisar morrer. Estou caindo de volta, estou caindo de volta! Puff! Não, não é o jogo inteiro. Acabei de explicar que não é o jogo inteiro. Caralho! Nunca sei se o Susan tem algum objetivo nesse cara, ele só anda aleatoriamente no mapa. Ué, tem alguém que joga sem andar aleatoriamente no mapa? Opa! Opa! Você está aqui para juntar o Dawn Guard também? Sim, sim! A verdade é que... Estou preocupado. Eu nunca fiz algo assim antes. Eu espero que você não se preocupe se eu passei com você. Não, tudo tranquilo. Vamos lá. Vai lá, Marco. No D&D 5.0 da RPG de mesa, você pode fazer um anão de mago full plate. Não dá ruim. Beblina pra caralho aqui, hein, meu querido. Você provavelmente matou muitos vampiros, hein? Tenho certeza que o Isran vai te assinar logo. Tenho certeza que ele vai me levar aqui. Espero que sim. Deve ser. O Forte Dawn Guard. Ah, maior do que eu esperava. Foi isso que ela disse. Que foi recrutar a gente ali. Olha o Ark que foi recrutar a gente ali. O Forte Dawn Guard. 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 Olha esse NPC era pra estar aqui, mas tudo bem. Estou entrando. Só já aconteceu cinco vezes durante a live. O Forte Dawn Guard. O Forte Dun Guard. O Forte Dinod. O Forte Dawn Guard. O Forte Dawn Guard. O Forte Dawn Guard. Olha... Não vale o pena. O Forte Dawn Guard. O Forte helm. Os tempos estão contra você. Você vem pedindo para a minha proteção. Isra, Gar-Sat está morta. A toda a vigilância, todos, estão mortos. Você estava certo, nós estávamos errado. Isso não é suficiente para você? Isra, eu nunca queria que isso acontecesse. Eu tento ensinar a todos vocês. Eu estou... desculpa, você sabe. Então, quem é você? O que você quer? Você tem um fogo na sua habilidade para matar vampiros, não é? Bom para você. Mas olhe por aí. Não há muito para se juntar ainda. Eu apenas comecei a reconstruir a ordem. Eu preciso de alguém fora do campo, tomando a luta contra os vampiros. Estava me dizendo de alguma coisa sobre os vigilantes estarem investigando. Parece que tem uma coisa relacionada com os ataques vampiros. Não, mas tem magias, armas e equipamentos novos, Luiz. Enquantamentos. Não, mas tem magias, armas e equipamentos novos, Luiz. Enquantamentos. Mas, com qualquer sorte, eles ainda estarão lá. Aqui, você deve tomar uma cruzada. Obrigado por levar esses fiendes antes de se aproximar. Seja livre de pôr no forno e pegar o que você precisa. Não há muito ainda, mas você é bem-vindo fazer qualquer coisa que você pode usar. Agora temos uma besta! Ai, ui! Uma besta! Eu te conheço em Dim Hall. É o menos que eu posso fazer. Para avançar os meus comandantes perdidos. Mas eu acho que isso é uma boa ideia. Vigilantes nunca nos treinariam. Eu sei o que você acha de nós. Você acha que nós somos soltos? Que somos colegas? Você acha que nossas mortes proveem a nossa frequência? Deixe-nos que você não tenha que enfrentar o mesmo teste. E ser encontrado querendo. Eu vou para Dim Hall. Talvez eu possa ser de alguma pequena assistência para você. Você está lá? Oi! Deixe escopar nas sombras e subir aqui. Qual o seu nome? Eu... Meu nome é Agmir, senhor. Eu pareço como um senhor? Eu não sou um soldado. Eu acho que você não está se juntando com a armadura. Sim, senhor. Eu... Isran. Eu não disse que você está passando em frente. Fale, cara. Qual é a sua arma? Minha arma? Mas o machado do meu papai. Quando o lobos está atacando nas cabras ou alguma coisa. Minha arma? Não se preocupe. Acho que podemos fazer um down guard de você. Aqui, pegue essa cross. Vamos ver como você atira. Um crossbow? Eu nunca... Um crossbow. Um crossbow. Uma coisa melhor para matar vampiros. Apenas faça algumas shots de essas crates. Vamos ver, vamos ver. Oh! Monstro. Um crossbow. Não sei quando não perder o seu corpo. Eu pensando que eles o ensinamos de uma pessoa em seu lugar. Para vir aqui alone, um louco como todos os restos deles. Ele lutou bem, então. Geron e Bressoth não tem a batria. Ha! Esses dois precisam que eles tiveram. Sua arrogância se tornou em sofrimento. Toda essa conversa me faz com fome. Talvez um outro vítivo vai se mudar em breve. Eu desejo que Loki fosse criado. Eu tenho medo de voltar ao castelo e dizer Harkon com um louco que ele entrou a essa missão. Como eu disse, o cara morreu. Lá vai a minha magia! Xiblimbas! A qualquer momento... A qualquer momento... A qualquer momento... Ai, está longe, hein? A qualquer momento... Aeee, insta-kill! Nada, é que um raio de luz não purifique essas crias das trevas. Não, cadê a outra que eu não estou conseguindo ter a visão dela. É você aí, né? Ainda não tem nada. Lá vai. Eita, peraí, 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 peraí. Sunblast funciona em você? Tome isso, cano da morte! Matar... Mortos vivos é minha especialidade. Eita, peraí, peraí... Eita, peraí... Não sei o que você encontrou aqui. Então vá e conheça o seu amado Stendhal. Você é seguro de que isso foi um bom, Loki? Ele ainda poderia nos dizer algo. Mas nós não tínhamos nenhum de nós mesmos. Você serviu os meus irmãos e os meus irmãos. Nós, 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 vamos cumprir o prejuízo. E nós não vamos voltar em altitude. Vingalmo! Lá vai a magiazinha. Lá vai mais magiazinha. Todos marcados. Tem muita gente aqui, não dá pra ir sem ser Stealth não. Tem que tomar cuidado. Tem um cara aqui. Ah, achei que vocês iam cair lá em baixo. Não, não dá pra ir embora. Eu não sei o que é que eu estou indo Você quer saber o que está acontecendo Agora peguei um vampirismo É uma magia Calma, calma Vou fazer ela cair na bolinha Bom, você não toma dano disso que você é humano teoricamente, você só está enfeitiçado Dá gol pesado, gol pesado, gol pesado Gol pesado, gol pesado Não é esse Aí, aqui Sai dessa escravidão amigo Eu quero te ajudar Eu quero te ajudar Eu vim daqui Esse cara aqui que morreu Anel de ouro com safira Tá Agora, some daqui Some daqui Aqui Beleza meu Essa coisa do centrão Tem que fazer né Olha a ideia para RPG aí O que é que eu fiz errado aqui? Acho que é isso Mais ou menos É, mais ou menos É, mais ou menos É... Outro Boa tarde, senhora Eu vim sozinha Quem você esperava? É, eu estou com a doença, mas ainda não sei como você Vampire, sim Os guardiões da vourada irão querer matá-la Não se fãs de vampires, não é? Bom, olha, matá-la, você matou um vampiro Mas se as pessoas estão atrás de mim, há algo maior que está acontecendo Eu posso te ajudar a descobrir o que é isso Minha família viveu em uma isla do sul da Solitude Eu acho que ainda estão Por favor, meu nome é Saranda, bom te conhecê-lo Ela virou praticamente um companion meu Eu posso levar ela agora Para a família dela E eu perco ela de companion Basicamente Até mais pra frente da downguard Ou fico com ela de companion agora E vou fazer outras coisas Pra mim, tanto faz Eu sei que ela é uma vampira, mas ela não é uma vampira do mal Assim, ela é de boa Ela é tipo a Marceline, tá ligado Tipo uma waifu Então vamos levar ela Deixa eu tomar uma poçãozinha aqui, minha filha Porque eu estou pegando uma doença, uma gripe de vampiro Mas é foda, né Ninguém merece Então eu vou salvar aqui É vampira, mata Não dá, mano Mais uma ideia para RPG agora Aqui, ó Esse bicho aqui, ó Ele é imune Ele é forte pra caralho Puta, a gargola é muito chata de matar, velho Eu tenho leve pra isso não, moço Isso, cai lá embaixo Puta, eles não caíram Um caiu, um caiu, um caiu Caiu na água, foda-se Que isso, mano Toma É assim que mata a gargola, na bica Caralho, outra voltou, velho Minha filha, é o bicho aí, velho Olha o bicho subindo, velho Mandou um break a gargola Fora dessa gargola, toda vez que ela acerta um golpe em você, ela se cura Porque também é uma ideia boa pra caralho Ela tem bastante coisa boa também, normalmente é minérios É um granada impecável Eu acho que nós estamos em algum problema Quem está lá? Não 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 Ah sim, você ganha um grito realmente, mas é aqui inclusive, essa parede ali Polis Maito Ah, vai apelar então Você é o malandro da magia então Vem então, o malandro da magia, voa aí ó Cadê, cadê meu sunblast? Be gone Be gone Acho que a minha magia parou, tinha parado de ir Toma Purifique-se no fogo Dá um surgião vampiro Quer dizer, nossa o cara está com um giro no nariz Meu nariz aí ó Caraca Eu já tenho encantamento do frio, então deixa quieto Caraca, mas está uma inferninha aqui, literalmente Deixa eu pegar o grito aqui Vamos lá Vamos lá Aqui Vamos lá Vamos lá Uma cimitarra! Ela é Valkyar! Boa tarde! A gente já está aqui. O que está acontecendo? Ok! Beleza! Se eu me lembro bem, você falou que queria ir na frente, então vai lá! Então vai! E aí não vai não? Fala que ir na frente e espera eu ir! Pois é! Inspiração está permitida. Assim como em jogando arrependimento, você pega inspiração de um monte de coisa, para fazer um jogo é a mesma coisa. Bruno Mack, valeu pelo follow! Seja bem-vindo! Cadê ela inclusive? Aqui! Desapareceu, velho! Meu Senhor! Todo mundo! Serrana já voltou! Eu acho que estou esperada. Eu não acredito! O lugarzinho é só de gente boa aqui, hein! Eu acho que você tem uma escola! Ela tem uma escola! Eu acho que você tem uma escola! Eu acho que você tem uma escola! Eu sou o Zang! Quem é você? Eu sou o Zang! Quem é você? Eu sou o Zang! Eu sou o Zang! Você me fez ótimo service! E agora você deve ser recompensado. Há apenas um pedaço que eu posso dar, que é igual em valor para o escravo antigo e minha filha. Eu ofereço-lhe meu sangue. Pegue-la e você vai caminhar como um leão entre os filhos. Os homens vão tremular em sua aproximação e você nunca vai ter medo da morte de novo. E se eu recusar? Você será presa, como todos os mortais. Eu irei poupar sua vida dessa vez, mas você será banido desse salão. Talvez você ainda precisa conviver-me. Veja o poder. O poder que eu ofereço. Agora, faça sua escolha. Você está me dizendo que nessa forma sinistra de vampiro que você tem em Mun-Ha, você não tem nenhum six-pack nesse abdômen aí. Tem quatro gominhos aí, velho. Ah, eu vou recusar, sai fora. Não tem nem six-pack, velho. Eu não quero me transformar em vampiro. Eu me recuso pelo seu presente. Ah, esse quatro-pack ridículo que você tem aí, meu querido. Amém. Amém.